Mês de setembro, mês da Palavra de Deus, a igreja que nos convida a nos aproximarmos mais da Palavra de Deus, valorizando-a, meditando-a, procurando viver a Palavra que ouvimos, a Palavra que acolhemos. E nós acabamos de ouvir a Palavra de Deus, Senhor Deus Amado. Se pudermos escolher um tema para a nossa meditação, certamente esse tema se chamará a Misericórdia. Todas as leituras que nós ouvimos nos colocam diante do tema da Misericórdia. A começar logo na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, o Senhor tem Misericórdia no seu povo, apesar de ter se desviado da fé no único e verdadeiro Deus, para adorar outros deuses, deixando pelos de lado o povo que escolheu outros deuses. Moisés, então, está diante de Deus, acolhendo a Misericórdia para o povo, Apesar de ter trocado o verdadeiro Deus, ainda assim, Deus tem Misericórdia no seu povo. Deus tem Misericórdia no seu povo. Vamos dizer então, o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Na segunda leitura, São Paulo escreve a Timóteo, falando da Misericórdia de Deus. Paulo vai dizer, eu antes, agiam por ignorância, tinha atitudes que desagradavam o coração de Deus. Mas o Senhor teve Misericórdia no seu povo, o Senhor teve compaixão com as minhas atitudes. E hoje, apresento a Misericórdia de Deus, a todos aqueles que devem fazer essa experiência. Ou seja, Paulo está convidando para experimentar a Misericórdia de Deus. A não fugir da Misericórdia, a não ter medo da Misericórdia de Deus. Você nunca tenha medo da Misericórdia de Deus, de experimentar a Misericórdia do Senhor. E como é que nós experimentamos a Misericórdia de Deus? Pedindo perdão dos nossos pecados. Muitas vezes, no confessionário, na confissão, existem pessoas que têm medo de se confessar. Beleza? Por que ter medo de experimentar a Misericórdia de Deus? Por que ter medo de saborear a Misericórdia do Senhor? Nós temos que ter medo de ficar com o pecado, não de impedir a Misericórdia. Então, Paulo faz o convite a Timóteo e a cada um de nós, saborear, experimente a Misericórdia de Deus. Como é bom sentir a Misericórdia de Deus. Vamos dizer, então, erguendo nossas mãos. Senhor, eu quero experimentar a Misericórdia. No Evangelho, Lucas, recorda, Jesus contando as parábolas da Misericórdia. Para falar da Misericórdia do Pai, Jesus conta três situações. O Evangelho, hoje, um pouco longo, mas riquíssimo, para nos apresentar a Misericórdia de Deus. Jesus apresenta três situações, três quedas. E três, nas três quedas, três atitudes de Deus. Na primeira queda, Jesus apresenta o caso da ovelha perdida. A ovelha que se perde. O que é esta ovelha perdida? É uma ovelha que tinha, que pertencia a um rebanho. Não era uma ovelha sem rebanho. Não era uma ovelha largada. Não era uma ovelha dispersa. Era uma ovelha que pertencia a um rebanho. Mas o que houve com esta ovelha? Ela se perdeu. Talvez que venha do caminho. Ela perdeu-se do seu pastor. Perdeu-se do seu rebanho. O que é que representa esta ovelha? Representa todos os ateus que pertencem ao rebanho, que pertencem à igreja. Que pertencem ao rebanho do Senhor e, por acaso, se perdeu. Aquelas pessoas que não estão mais dentro da missa, aquelas pessoas que não estão mais envolvidas na igreja, na vida pastoral, na evangelização. Aqueles que se distanciaram, são do nosso rebanho, mas não estão mais. Talvez, por desânimo, alguém que desanimou o meio do caminho, devido às tribulações, às dificuldades da vida. Às vezes, tem pessoas que se afastam da igreja por conta dos problemas, das dificuldades, do sofrimento, das tribulações. E desçam de pertencer ao rebanho. Pode ocorrer também que alguém desce o rebanho, porque foi maltratado. Maltratado por Dua Maroca, na comunidade. Foi maltratado pelo Seu Zé. A comunidade tem uma maroca dentro do Seu Zé, que às vezes maltrata o irmão. E aquele que não quer vir mais para a missa, não quer mais participar, não quer mais se envolver com a comunidade. Pode ser. Pode ser que alguém não quer mais pertencer à comunidade, porque a fé fraqueçou e deixou o rebanho. Então, esse caso das covelhas são todos aqueles que deixaram a comunidade. E o que é que Jesus vai fazer com essas pessoas? Vai condenar? O que Jesus fará com aqueles que deixaram por essas situações? Olha o que Ele diz. Ele vai buscar ao ver o perdido. Ele vai ao encontro. Podem ocorrer tantas situações, mas o Senhor não abandonou o Seu rebanho. Ele vai buscar, Ele vai ao encontro, Ele vai resgatar, Ele vai trazer a sua filha de volta. Amém, que amém, que dizem, então, obrigado, Senhor, por cuidar do rebanho. Amém, que amém, que amém, que amém. Se na primeira é a ovelha perdida, e o Senhor tem misericórdia da ovelha, vai ao encontro dela. A segunda parábola conta a história de uma moeda perdida. E quem é que vai procurar essa moeda? Quem é? É uma? Uma mulher. Por que uma mulher, hein? Será que a mulher gosta mais de dinheiro do que o homem, hein? Será? Olha as figuras de uma mulher. A mulher com a moeda. Por que Jesus falou que o homem foi procurar uma moeda? Será que é porque a mulher gosta mais de cédulas e moedas, cartão de crédito, hein? Hoje tem biques, hoje tem tudo, hein? Por que será? Eu vou explicar uma moeda das mulheres. Por que a mulher, olha que bonito, mulheres, vocês vão se sentir agora bem defendidas. Porque a mulher é cuidadosa, viu? O homem não tem paciência de procurar as coisas. Nós, ao mesmo tempo, quando a gente pede uma coisa, a gente procura aqui e aí a gente vai falar, ah, não vai procurar mais moedas. E aí a gente vai falar, a mulher é uma mulher, repira tudo, vai lá, tira os pobres do lugar, faz vista que ela até encontrar a mulher, não para de procurar. Que coisa bonita quer dizer aqui, Jesus vai falar de uma moeda perdida, o que é uma moeda perdida? É o valor, é o valor que está perdido. O que ele quer dizer? Que todos nós temos um valor para ele. Muitas vezes, as pessoas se sentem desvalorizadas. Um filho, às vezes, não sente o valor, não se sente valorizado pelos pais, às vezes o marido, não se sente valorizado pela esposa, a esposa, não se sente valorizado pelo marido. Às vezes você não se sente valorizado lá no teu trabalho, pelo teu patrão, você faz tudo o que pode na empresa. E se chegar lá, você é desvalorizado. E por que não, às vezes, até na comunidade, alguém pode se desvalorizar? A todos que se sentem desvalorizados, Jesus manda um recado. Você tem um valor para mim. Jesus diz que nós temos um valor grande para Deus. Um valor inestimável. Você pode ser desvalorizado em todo lugar. Na família, no trabalho, na igreja, na sociedade. Mas, para Jesus, você tem um grande valor. Por isso, Ele vai procurar você. Ele vai ao teu encontro para você se sentir valorizado por Ele. As pessoas podem te desvalorizar, mas Jesus amassa. Olha, esse Deus que nos valoriza. Esse Deus que não pensa. Perdemos o valor que temos diante dEle. Ele merece o quê? Uma salva de palmas. Não é verdade? Foi o Deus que nos manda. Diz o valor de Deus. Terceira parábola. Esta mais longa. É conhecida como a parábola do filho próspero. Mas, nesse dia, Caidei, o nome, a parábola do Pai misericordioso. Veja, o que aconteceu com o filho mais novo? Este, tinha tudo. Tinha conforto. Tinha uma vida bem sustentável. Não lhe faltava nada, mas, quis afastar-se do Pai. Quis ficar distante do Pai e passar uma vida do seu modo, da sua maneira. Não quis mais estar na custódia do Pai. E desejou viver da sua maneira. O que aconteceu com ele? Por não estar na custódia do Pai, houve uma grande queda na sua vida. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu pergunto. Lá na primeira parábola, na ovelha perdida, o Pai, Deus, foi procurar a ovelha. Não foi? Foi procurar. Foi em busca. O pastor foi em busca da ovelha perdida. Na segunda parábola, a mulher, que representa a imagem de Deus ali. Foi em busca da ovelha perdida, daquele que se sente desvalorizado. E na terceira parábola, o Pai foi buscar o filho, sim ou não? Não foi. Não foi. Aí você pensa, por que que na primeira parábola foi buscar a ovelha, por exemplo, no caso que ela se perdeu, foi diferente do outro caso dos outros. Talvez se perdeu no caminho. No segundo caso, a pessoa se sentiu desvalorizada. Deus entendeu o sofrimento dela. E no terceiro caso, a pessoa se sentiu desvalorizada. O que que é isso? Deus respeita a liberdade. Você tem a liberdade para seguir, para estar na custódia de Deus ou para decidir caminhar sem Deus, sozinho. Você pode dizer, a partir de hoje, Padre, eu não quero mais saber dos mandamentos do Senhor. Eu não quero mais saber da parábola de Deus. A partir de hoje, Padre, eu não quero mais estar na custódia de Deus. Eu vou caminhar sem Deus, sem a palavra, sem os mandamentos, sem a presença de Deus. Você pode fazer isso? Pode. Você lide para isso. Deus nos dá a liberdade para caminhar na custódia dele ou para caminhar sozinho. Mas o que foi que aconteceu? Aquele filho se deu mal na queda. E o qual é o centro desse acontecimento? É que mesmo que o filho virou as costas, foi embora, não quis estar na custódia do pai, mesmo que o pai não foi buscar o filho e dizer, volta que você está errado, que foi o que houve. O pai acolheu o filho de braços abertos. Deus é assim. Ele dá liberdade. Ele pode respeitar a decisão de alguém que diz, eu não quero ter fé, eu não quero saber de mandamentos, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus. Mas na hora que a pessoa cair, reconhecer que necessita do pai, dos cuidados da custódia, ele não negará o seu amor, a sua vigentória. Por isso que você cantou no saldo, vou agora levantar e vou à casa do meu pai. Nós somos isso de gente, está na hora de levantar, está na hora de reerguer, está na hora de voltar para o pai. Deus não vira as costas para um pecador, a repente, ele é misericordioso. Então, queridos filhos, ele acolhe, como o pai acolheu aquele filho arrependido, que gastou todos os seus bens. E como foi que o pai acolheu? Diz aqui que ele sentiu compaixão, que ele sentiu misericórdia, correu ao encontro do filho, abraçou-o, em seus beijos. E pediu para os empregados, coloque uma veste no meu filho, uma veste nova. O que é a veste nova? Representa, este filho agora vai revestir-se de uma vida nova. Coloque no meu filho as sandálias, porque agora este meu filho vai caminhar numa vida nova, nova sandália. No meu filho, coloca no meu filho o anel, o anel lembra a aliança. Este meu filho está unido comigo, numa nova aliança. Vamos matar o meu filho, vamos fazer uma festa. Festa acolhida, recepção. Este meu filho voltou, agora pode participar da mesa da festa. A pessoa arrependida, que se conversa, que se confessa, ela volta ao banquete da Eucaristia. Ela volta à festa. Então, quando esse filho foi recebido, Deus é assim, também recebe tudo aquele que se arrepende, que pede perdão. Mas, se a gente ficar com um filho mais velho, que não quis acolher o irmão mais novo, preferiu ficar distante da festa, do banquete. Nós não vamos satulhar a misericórdia de Deus, aquele filho mais velho, não experimentou o misericórdia do Pai. Preferiu ficar com a sua condenação, com os seus julgamentos. Preferiu ficar com a sua raiva, com o seu irmão que errou, que pecou, do que acolher aquele que se arrependeu. Então, que nesse domingo, nós possamos olhar e pedir a misericórdia de Deus também para nós. Hoje você pensa, tu és a ovelha perdida, que de vez em quando se afasta do rebanho? Tu és a ovelha perdida, que às vezes se sente desvalorizado? Você é o filho, que às vezes não quer caminhar, obedecendo os mandamentos, não quer estar com os códigos de Deus? Seja você a ovelha, seja você a ovelha perdida, que se sente desvalorizado, seja você o filho que às vezes se afasta do Pai. Deus oferece para você a misericórdia para voltar e Ele está sempre pronto para nos acordar. Louva a você, então, o nosso Deus misericordioso. A misericórdia do Pai. E a Ele, uma salva de palmas. Aplausos